Música Decorreu na tarde desta quinta-feira a primeira etapa da 28ª Volta ao Conselho de Loulé. A competição que está na estrada até ao próximo sábado numa co-organização entre os clubes Centro do Ciclismo de Loulé, Clube BTT Terra de Loulé, Loulotano de Esportes Clube, a Câmara Municipal de Loulé, a Associação de Ciclismo do Algarve e a Federação Portuguesa de Ciclismo. Na edição 2023 da competição de júniores alinharam 148 atletas de 26 equipas, entre elas 8 espanholas. O Plutão que vai percorrer o Conselho de Loulé da Serra ao litoral ao longo de 3 dias e 4 etapas, passando por locais carismáticos do ciclismo internacional, começou a exemplo o Alto da Picota e do Barranco do Velho e a subida em paralelo à Crença, para além do contra-relógio por equipas num circuito urbano. Nesta primeira tirada, os corredores pedalaram ao longo de 58,8 km, com partida no Amixial e chegada a Loulé. Apresentadas as equipas e dadas as primeiras pedaladas, o Plutão teria desde logo o primeiro desafio aos 16,9 km, com uma contagem de montanha. Até lá, várias movimentações e uma fuga, em que fizeram parte Luís Larrarim, da Valverde Team Ricardo Fuentes, e José Moreira, da Serra de Vinhadrap, Sentir Penafiel. O primeiro a passar no Alto da Cortelha foi Luís Larrarim. Outra passada a contagem de montanha, o Plutão voltaria a rolar compacto, até que a formação espanhola da Valverde Team Ricardo Fuentes colocaria novo corredor destacado na circunstância Álvaro Garcia. Ao quilómetro 31, em Salir, teve lugar a disputa da primeira meta volante da prova, onde Álvaro Garcia seguia destacado na frente. Em nova meta volante, quando estavam percorridos 41,5 km no Tor, Álvaro Garcia ia ser de novo o primeiro, mas desta feita com uma luta ao sprint. Ao quilómetro 49,7, nova contagem de montanha, desta feita de segunda categoria no Parragil. O vencedor da primeira contagem de montanha passava de novo na dianteira, e desta forma Luís Larrarim envergaria a camisola de líder da montanha. Ao cabo deste primeiro dia. Na aproximação à meta, quem foi mais astuto e destacou-se nos últimos 3 km, foi Ruel Delorro, da Vino Team Junior, que conseguiu assim bater a concorrência ao cabo de 1 hora, 23 minutos e 43 segundos. Segundado por Sérgio Batista, da Landeiro KTM Matias Irojo-Frolac, e António Arias, da Valverde Team Ricardo Fuentes, ambos a 4 segundos. Muito, muito bom, muito contento. Nada me favorecia muito para mim, minhas características que aprovechar, muito bem. Para quem vai as dedicatórias da vitória? Para o meu pai, sobretudo, estava muito em cima da minha sempre. Seguiu-me uma alegria. A classificação geral, individual, reflete a classificação da etapa, com Ruel Delorro na primeira posição, à frente de Sérgio Batista e António Arias. A geral por pontos é comandada por António Arias. Luís Larrarim é o líder da montanha. Já Marti Récio, da Saxon Estrosax Primotti, é o melhor júnior de primeiro ano. Coletivamente, comanda a Valverde Team Ricardo Fuentes. Esta sexta-feira convence duas etapas. Na parte da manhã vão completar-se 82 km, que incluem 4 prémios de montanha, todos na segunda metade da viagem. A etapa vespertina é um conto de relógio por equipas de 10,9 km. A etapa vespertina é um conto de relógio por equipas de 10,9 km.